Let's go! A Mitz é uma casa versátil com uma programação variada que vai desde grandes shows a DJs convidados. A Mitz é pioneira em Santos, ela tem 4 ambientes, 14 camarotes, 5 bares e um snack bar com opções de aperitivos e uma mesa de snooker. Eu sou o Chocolate, essa é a Betty, nós somos bartenders da Mitz. Nós podemos nos considerar amigos da galera que vem aqui e o bar é como se fosse um palco pra nós e nós somos um atrativo da casa. Eu procuro trazer pro som da Mitz uma referência dos clubes novaiorquinos, mas com uma identidade brasileira, é claro, onde a festa rola até altas horas. Aqui na Mitz eu começo a noite com um som bem lounge, depois eu passo pras músicas mais comerciais e termino a noite com mais puro som eletrônico. A casa funciona de quinta a sábado a partir das 22 horas e agora você tem motivo de sobra pra vir conferir. Beijo, tchau! Tchau!